Oi, mãe! Ih, tem que ser meu pai, pra deixar que eu na tensa! Opa! Alô! Ih, é o meu pai! É ele, pessoal! Alô, pode falar, rapazão! Sei, 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 tudo bem, que eu explico pro pessoal! Tá, tá, tchau, paizão! Ô, João, que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é oi? Esse povo fez um concessionamento e se atrasou! Não, não, não! Ai, 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 eu voltei o congesto do elenco! Ô, Lívia, quem é que nem sabe direito o que é isso? Ah, meu Deus, eu não juro! É uma coisa que na tensa, a gente não se...